Fala aí galera, olha só esse recado vai pra galera que participa de grupos, tanto no Facebook ou tá aqui no meu canal e até então meu canal era focado pra famílias e amigos e agora tem um monte de gente de fora que vem tirar dúvidas eu quero deixar só uma mensagem clara pras pessoas que vão pra fora, assim como os gringos que vão pro Brasil é muito fácil você só ver ponto turístico, não cara, bota uma coisa na sua cabeça, qualquer país do mundo que você for você vai ver o lado bom e o lado ruim, só que as pessoas tem uma mania de mostrar só o lado bom eu não mostro o lado ruim, eu mostro o lado realista, entendeu? eu não vou ficar mostrando o lado só bom, bonito, lindo, maravilhoso, sim, aqui a gente viveu muito bem mas todo lugar tem seu lado negativo, e não é negativo que chegar a ofuscar o brilho do sucesso não, mas que não existe um lugar santo, um santuário aqui pra se viver perfeito em tudo não, você vai viver uma qualidade de vida muito superior, sim, mas nem tudo são, eu vou dizer, são borboletas, são fadas, como gostam de sonhar, entendeu? aqui é um exemplo, olha só, lindo, né? isso é um campo de golfe muito bonito, quase toda a Irlanda é assim assim como toda a Irlanda também tem seus pesadelos olha aqui, tá vendo isso aqui? nossa, a gente também tem infestação de mosca, cara e sabe por que acontece isso? porque chega o calor, tá muito calor quando vem o calor, ela sobe muitos irlandeses não sabem mas isso é óbvio porque eles tem muitas lixeiras aqui que ficam expostas e ninguém lava por causa do frio ninguém fica lavando essas lixeiras vem o calor, sobe aquele cheiro nas lixeiras e elas começam a brotar aí pra tudo que é lado atrai mosca, né? não nesse quarto, no caso aqui mas atrai em geral as casas enfim atrai o calor atrai moscas o que eu tô falando, querendo mostrar com isso que isso é uma bobagem se a gente cortar um peixe no Brasil acontece o mesmo, né? o que eu tô querendo dizer é que mesmo que você mesmo que você veja essas coisas isso não é algo tão negativo isso acontece mas o que eu tô querendo dizer é que eu vou mostrar a realidade é isso que eu tô querendo dizer eu vou ser realista eu vou mostrar o que é real o que acontece, entendeu? quando você, por exemplo, passa por um prejuízo se você tomar um prejuízo ninguém vai fazer vídeo mostrando entendeu? então se você para pra analisar o YouTube sempre vai mostrar pessoas que obtiveram o sucesso as que fracassaram simplesmente não postaram o vídeo as que fracassaram não bota essa experiência pra você aprender as que fracassaram em algo que eu tô dizendo não é fracassar voltar pra casa chorando não é... tá falando que falhou em alguma coisa que deu errado elas não publicam o vídeo já reparou? não publicam ah, bati o carro ninguém publica vão quietos é sempre aquela vida aí maravilhosa se você olhar pros estudantes que vêm pra cá pra W ou qualquer outra cidade dessa grande daqui você vai ver que esses estudantes na página de Facebook dele só tem mil maravilhas na Torre de Pisa Paris mas ninguém mostra o vaso sanitário que esfrega ninguém mostra o chão que se esfrega é óbvio que qualquer um gostaria de ganhar 12 mil reais pra esfregar um vaso sanitário isso é evidente eu não acho humilhação eu acho seu digno se tão pagando pra isso ótimo meu amigo mas se não espere eu publicar só mil maravilhas só o que é lindo barco-eiris eu vou mostrar coisas que não vão agradar muito nunca entendeu? mas é uma realidade então quando você vê as pessoas que vêm pra Europa com o narizinho em pé estudante e tal seja quem for tem muitos estudantes tranquilos humildes gente fina caramba que admite o que faz sabe valer faz valer mas tem muita gente pra cá que não conta vive como se fosse madame ninguém aqui é madame assim como no Brasil não tem madame sabe quem é madame sabe quem é patrão quem entra nos Rolls Royce quem anda em carro um portado não é áudio não não é fã de áudio não você é trabalhador também Mercedes você é trabalhador também entendeu? quem é rico rico anda de Porsche pra cima não trabalha não toca muito trabalho enquanto você bota a mão pra trabalhar ou a sua coluna numa cadeira sentado trabalhando tem tudo somos peões amigo todo mundo é trabalhador só a diferença que muda é o pasto que a gente come entendeu? então bem vindo a um canal que você vai ver realidade desculpa se eu vou ofender alguém mas se você se sentiu ofendido e quiser ver só coisas bonitas fica à vontade pra esperar o posto só as coisas bonitas quando eu postar coisa bonita você vem pra ver entendeu? e continue ignorando a verdade ou vai pra outro canal enfim eu não tô aqui não faço dinheiro com o YouTube apenas informo assim como muita gente não me informou quando eu vim pra cá eu venho fiz algo que não fizeram comigo que eu não acho na internet entendeu? e eu não gosto não gosto de hipocrisia e tal na verdade vai gostando não valeu? até mais peãozada pode dar um abraço aí pra todo mundo não fica com a beleza não fica com as moscas ali ó olha a conta olha só são muitas eu não vou aspirar não essa aqui é serviço de outro eu tenho que ficar com o aspirador catando mas o meu serviço hoje não é esse não é catar música valeu? fui aí peãozada um abraço tchau tchau tchau